Não é clickbait, dessa vez a gente realmente está indo pro Brasil Eu já fiz uma live aqui no Youtube e lá na Twitch avisando que a gente está indo Eu vou no final desse mês de janeiro de 2024 e falta só alguns dias pra gente embarcar E quando eu falo a gente, vai eu e o meu pai pro Brasil nós dois E é isso, a gente vai ficar um mês lá no Brasil, provavelmente a maioria do tempo em São Paulo Porque é onde a minha família mora e tudo E a gente está planejando algumas viagens pro Rio de Janeiro, a gente está calculando tudo ainda Então é isso, primeiro aqui antes do vídeo começar eu já queria falar que não é clickbait Eu vou postar alguns vídeos aqui no canal porque eu quero fazer alguns eventos, encontrar vocês, entendeu? Fazer um evento de encontro, sei lá, alguma coisa assim do tipo lá no Brasil Então fica atento aqui no canal e é claro no meu Instagram que eu acho que eu vou anunciar primeiro Se você não sabe, eu criei um grupo chat lá no Instagram pra a gente poder conversar melhor E eu poder anunciar as coisas mais fácil Na descrição do meu perfil tem o grupo chat, tá bom? Então é só você entrar lá, entra no grupo, não custa nada, é de graça, você entra E pra você ficar dentro das coisas que eu vou anunciar lá, tá bom? Pros próximos eventos e tudo Eu estava calculando e da última vez que eu fui pro Brasil eu tinha 14 anos de idade E eu estou com 23 agora, isso quer dizer que foi há 9 anos atrás Então é tempo pra caramba e assim, eu conheço a minha família, eu conheço, eu tenho alguns amigos lá no Brasil Só que eu tipo realmente não conheço ninguém, assim, eu nunca tipo conversei assim pra saber como que a pessoa é, entendeu? Da última vez que eu fui eu tinha 13 anos, 14 anos, eu nem sabia limpar bundas direito, entendeu? Então, mano, eu tô me cagando Eu tô me cagando em questão de pessoas mesmo, entendeu? Meu pai, ele tá se cagando por causa do avião, né, que a gente vai ter que pegar Que por sinal, mano, o avião, somando tudo, vai dar umas 36 horas de avião É muito longe daqui até o Brasil E ele tá se cagando todo com esse negócio de voo e tudo E faz um mês amanhã que eu fui pra Coreia do Sul E esse ano passado, assim, somando desde março até março desse ano aqui Eu vou ter pisado em 6 países diferentes, que é uma coisa bem da hora Então, em questão do avião, eu não tô preocupado, assim, com o aeroporto e tudo assim Eu tô tranquilo, entendeu? Porque agora eu já tô... Bem, mano, nós tava playboy esse ano que passou, entendeu? Eu tô viajando, mano, mais que notícia ruim, tá ligado? E é isso, meu pai tá se cagando por causa do avião E eu tô me cagando por causa das pessoas que eu vou encontrar lá no Brasil, sabe? Vai ser a primeira vez que eu vou, tipo, realmente, assim, conversar e tudo Conhecer a minha família e tudo Então, eu tô me cagando nesse negócio Então, como eu tava falando, falta mais ou menos uma semana pra eu embarcar E eu já tô começando a arrumar tudo o que eu vou levar Que não vai ser muita coisa, né? Além do mais, porque o Brasil agora tá no verão E as roupas, assim, vai ser, tipo, bermuda, camiseta Então não vai ser nada que é de tamanho, assim, toma tamanho na mala Então eu tô super tranquilo com esses negócios de bagagem, com as minhas coisas Mas tem um negócio que eu preciso falar com vocês que é super importante É... pras pessoas que têm interesse, é claro Eu vou levar pro Brasil umas caixas misteriosas Basicamente, a caixa misteriosa é uma caixa misteriosa Que tem várias coisas que a gente comprou aqui no Japão Então vai ser doce, boneco, adesivo Tá ligado aqueles adesivos que eu abri numa live com o meu irmão Renan Esses daqui do Naruto É tipo uma bolachinha, um biscoito Que você compra e vem um cartãozinho, essa figurinha aqui dentro, entendeu? Vem essas figurinhas Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho daqui a pouco Mas só pra mostrar, mano, rapidinho Lançou uma nova edição da do GGK E vai ter isso aqui dentro da caixa misteriosa Eu vou abrir uma aqui que tá do meu lado Essa caixa aqui E mostrar pra vocês direitinho o que que tem Falar dos preços e tudo Pra quem tem interesse em poder comprar e tudo Eu vou explicar tudo direitinho, tá bom? Vamos com calma Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que que tem dentro Ah, esqueci de falar Antes de eu abrir a caixa Vão ter dois tamanhos de caixa Esse daqui que é o tamanho pequeno Que é... não é o pequeno, é o normal E vai ter uma que é o dobro desse tamanho, tá bom? A pequena, essa daqui, vai sair acho que por 100 reais Eu acho que era E a grande vai ser o dobro Que é 200 reais, 190, alguma coisa assim Tá tudo aí no link embaixo Essa daqui é a pequena O tamanho normal Vamos abrir pra ver O que que tem Olha que da hora, mano Eu vou mostrar pra vocês Quando você abre a caixa Vai ter uma foto aleatória Que são as fotos originais Que tipo, nos meus rolês assim Que eu dou com o Léo Com a Águia Eu pego uma máquina de tirar foto Que... eu esqueci o nome É dessa Intex aqui Intex, alguma coisa assim Que ela revela na hora Então tem várias fotos originais Que eu tirei na hora Quando eu dou os meus rolês aqui em Tóquio Por exemplo Eu vou mostrar uma pra vocês É... eu não sei se vai dar pra ver Mas é o Léo e o Matheus Quando a gente fez um evento Aqui em Shibuya Aquela festa Que eu tipo, gravei um vídeo aqui no canal e tudo 10, 11, 12 fotos Então as primeiras 12 pessoas que comprarem essa caixa Vai vir com uma foto original Que a gente tirou nos rolês Aqui quando você abre a caixa Tá bom? Então só pra mostrar algumas fotos pra vocês Tem essa aqui Que é... Acho que foi no ano novo que eu tirei Que tá a Águia, meu pai, o Léo e o Renan E também tem essa aqui Que é o Arthur chorando com meus pais aqui Todo mundo aqui no fundo Também tem essa daqui Que foi a roupa que eu fiz Num ensaio de fotos Que eu fiz lá em Shibuya No dia que eu fui pra Shibuya Tem essa aqui Eu colocando gasolina no carro Totalmente aleatório Tem essa aqui Que é uma foto famosa Que eu acho que é uma das melhores fotos Que é eu e todos os meus irmãos Aqui no... Lá no ano novo Que teve lá em casa É muito da hora essa foto Original Tem eu e o Renan jogando videogame Tem eu e o Renan e o Arthur Quando a gente tava andando de carro Essa foto aqui do carro É depois de eu ter colocado a gasolina Então tem essa foto aqui do carro E tem outra foto do ensaio lá de Shibuya Da minha roupa, né? E tem uma foto da minha mãe comigo Que a gente tá com... Colocou alumínio num dente Pra vir, tipo... Sabe? Se fantasia de gangster E uma nerf aqui E também tem essa foto aqui Que é o meu amigo Pikachu e o Frieza Lá em Shibuya também No dia do ensaio da foto E outra foto aqui Eu com um travesti E o meu amigo aqui No dia do ensaio da foto de Shibuya Então as primeiras 12 pessoas Eu acho Vão ganhar essa foto original Que é tipo A gente tirou na hora Que a gente tava dando o rolê E vai ficar colado aqui Na... Quando você abre a caixa Com a minha assinatura O FL De Fabio Linares Então vamos ver o que tem dentro dessa caixa Então tá A gente abriu a caixa E é mais ou menos assim Essa caixa aqui Tem esse bonequinho aqui Da Kuromi-chan Que é um personagem japonês Vou deixar ela aqui Aí é claro que tem a waffles Com os adesivos do Jujutsu Kaisen Tem alguns aqui Pra vocês terem uma noção E mano se vocês estão ligados Da última vez que lançou esses adesivos Eu fiquei fissurado neles E eu colecionei pra caramba Eu consegui quase todos os adesivos Tanto que tá aqui ó E eu colei aqui todos eles Na minha caixa de arroz Ficou muito da hora Tem o Na na minha aqui Tem os personagens da hora E tudo Como são as coisas né Olha esse daqui mano Essa edição aqui E me fala se não é muito mais louco os adesivos A figurinha mais louca que tem Assim a figurinha mais rara Desse adesivo Tá aqui ó O Gojo Ele tá fazendo Ryoiki Tenkai Então comparado com os meus adesivos Que eu tenho ali mano Esse daqui é muito mais da hora Porque eu tô na tentação De não abrir eles aqui Antes de eu colocar na caixa Mas é isso Esse pacote aqui do Jujutsu Kaisen Que vem um biscoito E uma figurinha aleatória Aí tem também mano Esse adesivo Que eu acho que é um card Do Chainsaw Man Eu nunca abri isso aqui Eu não faço ideia de como seja Mas eu achei muito louco O design Dos packs né E decidi colocar dentro da caixa Aí a gente também acertou Um marshmallow do Doraemon Tem esse docinho aqui Docinho não Esse salgadinho Apimentado Japonês que chama Karamucho É super famoso aqui no Japão E também um estojo do Blue Lock Que é um anime de futebol Muito louco também E a última coisa dentro da caixa É o mangá original aqui do Japão Tudo em japonês Do Death Note Eu achei super da hora Colocar dentro da caixa O mangá aqui sabe Direto do Japão Eu achei que ia ser uma coisa bem da hora E se você abrir aqui Os desenhos e tudo Tá tudo escrito em japonês E é isso Tem 12 livros do Death Note E eu também vou colocar um de outro mangá Que chama Yu Yu Hakusho Que também é super famoso também Então em cada caixa vai ter um mangá dentro Original aqui do Japão E é mais ou menos essa aqui Que a gente acertou Nessa caixa de 100 reais Tá bom Essa daqui vai ser a caixa normal De tamanho normal E ainda tem a caixa de 200 reais E nessa caixa de 200 reais Além de ter todas as coisas que tem Na caixa de 100 reais Vai ter mais doces E mais coisas Mais adesivos Mais packs Desse daqui do Jujutsu Kaisen Ou de outro anime E também vai ter um figure Que é um boneco de anime Que eu não tô achando aqui Mais ou menos assim Por exemplo Do tamanho da minha mão Entendeu? Você pode acertar um boneco do Gojo Eu não vou falar quais que tem Vocês vão me mandar a foto depois Falando o que vocês acertaram E pode vir um boneco do Gojo Ele sentado ou em pé Ou também pode ser um boneco De outro anime Entendeu? Lembrando Na caixa de 200 reais Tá bom? Então na caixa grande Porque nem cabe na de 100 reais Aqui o boneco e tudo Então pra resumir Essa daqui Que eu mostrei aqui agora pra vocês Foi a de 100 reais E a de 200 reais Vai ser o tamanho Dobro Dessa daqui Com o dobro das coisas Dobro de doce Dobro de De biscoitinho De adesivo E com mangá também É claro E com um bonequinho Figure Que eu vou comprar Aqui aleatório Aqui no Japão E levar pra vocês Direto do Japão Tá bom? Eu vou comprar tudo aqui Pra levar pro Brasil Se você ficou interessado Se você quer saber melhor As coisas É só você fazer o formulário Que tem aí embaixo Eu acho que tá nos comentários Ou na descrição do vídeo É só você responder esse formulário E a gente vai entrar em contato Com vocês Pra falar se ainda tem Caixa disponível Porque como eu vou levar Na minha mala Junto com as minhas coisas Pro Brasil Tudo Vai ser um número Super limitado de caixa Tá bom? Vai ser tipo coisa De 30 pessoas No máximo Que vão poder Comprar Entendeu? E a gente vai montar Essas caixas aqui no Japão E depois levar pro Brasil E mandar pra vocês Por correio Essas caixas É que a gente só vai enviar Pras pessoas que compraram Dentro do Brasil Então se você é de Portugal Se você é do Sudão Se você Sei lá Da Saúde Arábia Não compra Tá bom? A gente só vai poder enviar Pras pessoas que estão Dentro do Brasil A forma de pagamento Vai ser no Paypal Que é uma conta online É um banco online Ou também você pode pagar Por Pix Tá bom? Se você tem interesse Se você tá interessado E quer comprar Essa caixa misteriosa Que a gente tá fazendo É só você responder Um formulário do Google Que tá aí nos comentários E na descrição também Tá bom? Se ainda tiver caixa disponível A gente vai mandar pra você Como fazer o pagamento E tudo A gente vai conversar E explicar tudo pra vocês Então Vocês não precisam se preocupar E também nesse formulário Do Google Tem um vídeo comigo Assim explicando Tudo que vocês têm que fazer Todo o processo Pra você pagar E conseguir a sua caixa Então você não precisa se preocupar Tá bom? É super simples Tudo Mas é isso De novo As caixas de 100 reais Vai ser tipo Mais ou menos as coisas Que eu mostrei aqui Agora pra vocês E a de 200 vai ser o dobro Da quantidade de coisas Que tem dentro da caixa Mais esses bonequinhos Aqui que você pode acertar Tá bom? E outra coisa também Já que a gente já tá no assunto Quando a gente fazer O evento lá no Brasil Vai começar a venda Da nossa camiseta Da nossa merch Aqui do canal Que é feita à mão Por mim E pela minha equipe Tá bom? Eu vou mostrar rapidinho Pra vocês como ficou Ficou mais ou menos assim Na frente tem essa cruz aqui Com os negócios meio derramados E atrás é um esqueleto Mais ou menos assim E se você olhar direito Mano Aqui ó Eu não sei se vai aparecer direito Mas tem algumas coisas escritas Que eu não faço ideia Do que tá escrito Nesse canto em cima E também tem outro escrito Aqui embaixo Que isso aqui é meio que Uma homenagem Pra a guerra Que eu decidi fazer Entendeu? E na verdade Essa daqui Foi a primeira merch Do canal Que é um moletom Bem parecido Só a cruz Que é um pouco diferente E ela tem esses negócios Aqui do lado E atrás também é a mesma coisa É uma caveira Mas como a gente tá indo Pro Brasil agora No verão A gente decidiu Que seria mais interessante Pra vocês Mais fácil vocês usarem Se fosse uma camiseta Então eu não sei Se vai ser só camiseta Ou tipo Vai ter regata Toca, boné Ou calça também Bermuda Mas no momento Pra quando eu for É só paulada É tipo Matança Todo santo Episódio É muito da hora É uma minissérie É um anime longo De quase 5 temporadas Então tipo Sabe É bom pra você Seguir ele com calma Quando você tá com Tempinho livre Antes de você dormir Você coloca E tipo sabe Assiste até você Ficar com sono E tudo Não porque ele é chato Mas é porque é bem longo Sabe É um que demora Pra você terminar de assistir Então eu já comecei a assistir ele Eu tô na terceira temporada já Porque Eu não tenho nada pra fazer E ficar assistindo anime Então eu vou fazer assim Agora eu vou esperar A Águia chegar aqui em casa Pra ver o que a gente vai fazer E tudo Conversar um pouquinho com ela Porque já faz bastante tempo Que ela não aparece aqui no canal Eu acho Já faz um mês mais ou menos A última vez foi no vídeo da Disney Então Vamos esperar ela aqui E quando ela chegar Eu volto com vocês Falou Tchau Tchau Tchau